Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e eu também estudo inglês. Eu estou gravando vídeos sobre o que eu vou aprendendo quando eu estudo inglês. Confira no meu novo canal, o link está na descrição. Hoje nós vamos dividir 9.045 por 7. Nesta divisão, 9.045 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais, e 7 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 7 partes iguais. Antes de começar, é bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é o 7. Vamos recordar juntos. 0 vezes 7 é igual a 0. 1 vezes 7 é igual a 7. 2 vezes 7 é igual a 14. 3 vezes 7 é igual a 21. 4 vezes 7 é igual a 28. 5 vezes 7 é igual a 35. 6 vezes 7 é igual a 42. 7 vezes 7 é igual a 49. 8 vezes 7 é igual a 56. E 9 vezes 7 é igual a 63. Se você quiser, basta começar no zero e adicionar 7 em cada etapa. Agora que a gente já tem a tabuada aqui do lado, fica muito fácil. Para começar, a gente olha para o primeiro algarismo do dividendo. Esse 9 aqui, como 9 é maior que 7, já dá para começar numa boa. E a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 7 dá pertinho de 9 sem passar? Veja que 2 vezes 7 é 14 que passa. Então, o número procurado é 1. 1 é o primeiro algarismo do quociente. 1 vezes 7 é igual a 7. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Você vai dizer que essa subtração é muito fácil, porque 9 menos 7 é igual a 2, já que 7 mais 2 é igual a 9. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. No caso, esse zero aí, formou-se aqui o número 20. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 7 dá pertinho de 20 sem passar? Veja que 3 vezes 7 é 21 que passa. Então, o número procurado é o 2. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 7 é igual a 14. Aqui está. E eu realizo uma subtração. Essa subtração é muito fácil, professor. 20 menos 14 é 6, até porque 14 mais 6 é 20. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, é este 4. Forma-se, então, o número 64. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 7 dá pertinho de 64 sem passar? Veja que o número procurado vai ser o 9, porque 9 vezes 7 é 63. Escrevo 9 no quociente. 9 vezes 7 é 63. Escrevo bem aqui. E realizo uma subtração. 64 menos 63 é igual a 1, né, cara? Até porque 63 mais 1 é 64. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, este 5 aí. Vamos ver qual número vai se formar. Professor, baixando o 5, vai se formar o número 15. Muito bem, eu faço agora a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 7 dá pertinho de 15 sem passar? Veja que 3 vezes 7 é 21 que passa. Então, o número procurado é o 2. Escrevo 2 aqui. 2 vezes 7 é 14. Aqui está. E realizo uma subtração. 15 menos 14 é igual a 1. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Professor, mas não existem algarismos visíveis para baixar. O que isso significa? Isso significa que na divisão de 9.045 por 7, o quociente inteiro é 1.292 e o resto é 1. Por exemplo, se você quiser dividir 9.045 livros igualmente entre 7 escolas, cada escola recebe 1.292 livros e há uma sobra de 1 livro. 1 livro não pode ser dividido igualmente entre 7 escolas. A gente pode até escrever o seguinte, o dividendo que é 9.045, bom, ele deve ser igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, isto é, 7 vezes 1.292, só que a esse produto a gente ainda deve adicionar o valor do resto, que é 1. Exatamente, o dividendo deve ser igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. Você pode multiplicar 7 vezes 1.292, pegar o produto e adicionar a ele o número 1. O resultado deve ser 9.045, se a divisão tiver sido realizada corretamente. Professor, e se eu quiser continuar, o que eu faço? Bom, como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente coloca a vírgula no quociente, a gente baixa então o 0. Baixando o 0, formou-se 10 e a gente faz a perguntinha normalmente. Deixa eu só trazer esse 10 aqui para cima para a gente ter mais espaço. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 7 dá pertinho de 10 sem passar? Veja que 2 vezes 7 é 14 que passa, então o número procurado é o 1. Escrevo bem aqui. 1 vezes 7 é 7, aqui está, e realizo uma subtração. Você vai dizer que é fácil, porque 10 menos 7 é igual a 3, exatamente. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Mas não tem algarismo visível para baixar, eu já coloquei a vírgula, então eu baixo o 0. Aí eu faço a perguntinha, qual é o número de 0 a 9 que vezes 7 dá pertinho de 30 sem passar? Veja que 5 vezes 7 é 35 que passa, então o número procurado agora é o 4. Escrevo 4 bem aqui. 4 vezes 7 é 28, eu escrevo aqui e realizo uma subtração. 30 menos 28 é igual a 2. E é isso aí, eu vou parar por aqui e vou me contentar com um resultado aproximado. Eu vou dizer para você que 9.045 dividido por 7 é aproximadamente 1.292,14. Esse é um resultado aproximado, correto até a ordem dos centésimos. Porém, é apenas uma aproximação. Se eu quisesse exibir mais algarismos aqui, eu teria que continuar com o algoritmo. Eu iria baixar o 0 e fazer a perguntinha. Será que você é capaz de me dizer qual seria o próximo algarismo do quociente se eu continuasse com a divisão? Se eu baixasse o 0 e fizesse a perguntinha, qual seria o próximo algarismo do quociente? Bom, eu estou esperando ansiosamente para ver o seu comentário, ok? Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou e você quiser me ajudar de volta, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Você também pode compartilhar este vídeo com todos os seus amigos. Agora, se você quiser continuar praticando, realize a seguinte divisão. Quanto é 21.476 dividido por 7? Lembre-se que a prática leva à perfeição. Pratique, divida 21.476 por 7. Deixe um comentário com a resposta que você encontrar. Eu vou gravar um vídeo exclusivo para os membros do canal, explicando passo a passo essa divisão. Torne-se você membro deste canal e tenha acesso aos vídeos exclusivos. Custa apenas R$2,99 por mês. Você vai me ajudar e você vai ter acesso a vídeos exclusivos. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!